Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao quiz espetacular. O quiz de hoje será sobre adivinhar um animal pelo som. E no mundo há uma estimativa de existir cerca de 1,7 milhões de espécies no animais. E neste vídeo você terá que adivinhar apenas 10 animais pelo som. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim você promove nosso conteúdo e permite que ele chegue a mais pessoas. E vamos para o quiz. Escute com atenção qual é o animal. Resposta correta, letra B. Leão. O leão é considerado o rei do céu. Você consegue adivinhar esse animal pelo som? Resposta correta, letra D. Gato. Os gatos eram domesticados pelos humanos desde o Antigo Egito. Você consegue adivinhar esse animal? O galo galês é a figura simbólica mais antiga da França. Ouça com atenção. Você consegue identificar esse animal? O galo galês é a figura simbólica mais antiga da França. Ouça com atenção. O lobo é um mamífero carnívoro. Vive em florestas na Europa, Ásia e América. E adivinha o animal pelo som que ele emite. O tigre é o maior felino selvagem do mundo. E adivinha o animal pelo som que ele emite. Resposta correta, alternativa, letra A. Vaca. Escute com atenção. Qual é o animal? O urso é um animal mamífero forte. Que se alimenta de carnes, frutas e sementes. O urso é um animal mamífero forte. O porco é um mamífero que se alimenta de verduras, legumes e leões. Ouça com atenção. Você consegue identificar esse animal? Já o camelo é um animal adaptado à vida em regiões secas e desérticas. Os morcercos são um grupo de mamíferos voadores que podem ser encontrados em quase todas as regiões do mundo. E aí, gostou do novo formato de vídeo narrado no canal? Deixe nos comentários. E se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para chegarmos na marca de 2 mil inscritos. E aí, gostou do vídeo, inscreva-se no canal para chegarmos na marca de 2 mil inscritos. E aí, gostou do vídeo, inscreva-se no canal para chegarmos na marca de 2 mil inscritos. E aí, gostou do vídeo, inscreva-se no canal para chegarmos na marca de 2 mil inscritos. E aí, gostou do vídeo, inscreva-se no canal para chegarmos na marca de 2 mil inscritos. E aí, gostou do vídeo, inscreva-se no canal para chegarmos na marca de 2 mil inscritos. O que é isso?